Bem-vindos! Você é daquele aeromodelista que gosta de ter o seu avião o mais próximo da aviação FUN? Então este vídeo de hoje é para você, porque hoje eu vou mostrar como ter um excelente sistema de faróis remotos instalados no seu aeromodelo. Hoje com o advento dos LEDs de altíssimo brilho, temos LEDs de 3 watts de potência para cima, tornou-se muito interessante colocar sistemas de iluminação nos nossos aeromodelos, a fim de deixá-los mais realistas, mais próximos de realmente como um avião se comporta em voo, nos pousos ou nas decolagens. Eu já fiz um vídeo anterior falando sobre as luzes de navegação e hoje eu vou mostrar para vocês os faróis, aquelas luzes que são colocadas para iluminar a pista nos períodos de pousos e decolagens. Um sistema muito eficiente mesmo e que permite ligar e desligar esses faróis por um canal auxiliar do seu rádio. Eu vou mostrar agora como ficou, um videozinho bem curto num avião que eu instalei, que é aquele CESNA 182 que está lá atrás, e depois vou mostrar os testes de bancada realizados, chamando a atenção para alguns detalhes durante as etapas de instalação. Olha só como ficou bacana! Este é o mesmo CESNA 182 que eu coloquei os amortecedores nos trens de pouso, e aqui tem bem à frente, na carenagem, os LEDs, cada um de 3 watts, LEDs de alto brilho. Olha a potência dele quando eu ligo agora pela chave do rádio, olha aí. Eu coloquei na chave Gear, Gear Up e Gear Down, ou seja, do trem retrato, e tem um efeito muito, muito bacana mesmo. Claro, aqui eu estou com a iluminação ambiente, mas isso no escuro fica melhor ainda, fica mais bonito ainda. E agora eu vou mostrar agora na bancada os detalhes de instalação, de funcionamento, que requer aí alguns cuidados. Vamos lá então! E aqui então, vou utilizar uma bateria de 4,8 volts para esse teste, um receptor comum FM de 6 canais, um rádio FM também de 6 canais, qualquer receptor, qualquer tipo de equipamento vai funcionar. Aqui está o módulo dos faróis remotos da Aertronix, um manual muito bem explicado, muito bem detalhado, mostrando aí o passo a passo das instalações. E aqui tem algo que eu tenho que chamar a atenção, tá? Por isso a importância de sempre ler os manuais e com muita atenção. Tensão de alimentação, 5 volts. 5 volts, consumo com os faróis ligados, 1.6 amperes, tá? Isso quer dizer que se eu for utilizar esse sistema com baterias LIFE ou LIFE, LIFE ferro, como é o correto para uma pronúncia, eu tenho que obrigatoriamente utilizar um BEC, tá? Bateria de LIFE não pode ser utilizada nesse sistema, muito menos baterias de lipo. Vai queimar os LEDs com certeza. Então aqui eu simplesmente vou conectar a bateria no conector, no engate correspondente do receptor. Não vou utilizar nenhuma chave liga-desliga, porque é desnecessário, nesse sistema que evidentemente está em demonstração. Aqui temos o módulo então, o SR105, tá? Ele possui dois conectores, onde cada um deles é ligado a um cabo, que permite aí a instalação com bastante, de forma bem confortável no aeromodelo aí, sem precisar ficar fazendo emendas. Embaixo dele, uma fita da 3M de altíssima qualidade também. Cuidado, porque ao conectar, perdão, ao fixar esta fita, ela é bastante difícil de ser removida, tá? Aqui o cabo, padrão JR Futaba de conector ou receptor. Escolhi um canal auxiliar para fazer este engate. Podem ver que já deu um flashzinho na hora de ligar ali. E aqui estão os LEDs, tá? Agora eu vou ligar o rádio, tá? Vou colocá-lo em uma chave, ligando aqui. Tá? Ah, só um pouquinho. Eu não tinha ligado o rádio. Ok, agora eu liguei. Olha o brilho destes LEDs aqui, ó. Tá? Altíssima qualidade mesmo. Vejam que eu estou com uma iluminação bem forte na bancada para poder fazer o vídeo. E mesmo assim, o brilho dos LEDs é extremamente forte. Eu já tive a oportunidade de voar ao final do dia com essas luzes. Fica muito bonito o efeito, tá? Muito bacana mesmo. E um produto aí com altíssimo acabamento. Fabricação nacional, o que é muito importante. Na descrição do vídeo aí tem um link para entrar no site lá da Aeltronics. E pode falar direto com o seu João lá, que ele vai dar todas as orientações necessárias. Olha aí, ó. Facílimo. Um canal auxiliar, uma chave. Liga e desliga pelo rádio. Para quem gosta aí de voos mais escala, quem gosta de deixar os aviões aí o mais próximo da aviação full, é um excelente acessório aí para o seu aeromodelo. Ok? Por hoje é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like aí no nosso canal do YouTube. Deixe seus comentários, faça suas perguntas. E até o nosso próximo encontro. E aí